Falando em Jair Bolsonaro, vamos a Brasília? Vamos lá então, Tiago. Vamos lá falar com Délio Rocha, direto da Capital Federal, nosso correspondente em Brasília. Délio, eu desejo muito bom dia para você e já queria saber a respeito de uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que promete aí uma nova denominação, digamos assim, para o programa que ficou conhecido nacionalmente como Mais Médicos. Muda apenas a nomenclatura a partir de agora com a assinatura dessa MP. O que se estabelece? Délio, bom dia para você. Tiago Melo, meu bom dia para você, para o Elivaldo Barbosa, bom dia a todos no Piauí. O Médicos pelo Brasil, ele mantém a ideia do programa original, que é levar médicos para aquelas regiões menos assistidas, para aquelas cidades que têm uma maior deficiência de profissionais na área de saúde. No total serão oferecidas 18 mil vagas distribuídas por 3.400 municípios, em comparação com Mais Médicos, que funciona atualmente. Antes da saída dos cubanos, o programa contava com 16 mil participantes distribuídos por 2.824 municípios. E depois aí da saída dos médicos cubanos, o governo teve mais dificuldades para preencher as vagas, o programa estava desfalcado e agora com esses médicos pelo Brasil, o governo oferece outros benefícios, sobretudo financeiros. E agora os médicos vão receber, além da bolsa, de 12 mil reais, gratificações, que o valor depende do local onde ele vai trabalhar. Em regiões remotas, em algumas regiões remotas, eles vão receber uma gratificação de 3 mil reais, e essa gratificação pode ser de até 6 mil reais, se eles trabalharem em áreas indígenas ou em áreas que são acessadas apenas por meio de barco. Agora, para acessar, para fazer parte desse programa, os profissionais, os médicos brasileiros ou estrangeiros, precisam ter o registro do CRM do Conselho Regional de Medicina. Depois precisam fazer um curso de formação de dois anos na área de Medicina de Família e Comunidade. Neste período, eles vão receber uma bolsa de 12 mil reais e, após a conclusão, eles vão assinar um contrato em regime seletista. Lembrando que, para entrar em vigor, essa medida provisória do presidente Jair Bolsonaro precisa ser publicada no Diário Oficial da União. E, para virar lei, o Congresso Nacional precisa aprovar essa MP em até 120 dias. Tiago. Ô, Délio, mudando um pouquinho de assunto, o site The Intercept Brasil divulgou novas mensagens envolvendo o procurador da República, Deltan Dallagnol, da Força-Tarefa da Lava Jato. E nessas mensagens, essas mensagens sugerem de que ele teria estimulado uma investigação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, o que seria, assim, uma usurpação de uma responsabilidade que seria da Procuradoria-Geral da República, extrapolando o limite da função dele. Qual a repercussão disso aí no meio jurídico? Tiago, eu vou citar aqui uma declaração do ministro Gilmar Mendes. Segundo o ministro, que é do Supremo, o Brasil vive a sua pior crise no aparato judicial desde a redemocratização do Brasil. E as mensagens que foram divulgadas pelo The Intercept Brasil deixam aí patente o motivo para essa crise. Vamos acompanhar na reportagem. Não, só mostrando aí que a crise, então, está grande, né? Chegou ao Supremo Tribunal Federal e ontem o ministro Luiz Fux decidiu, em caráter liminar, suspender investigações que a Receita Federal estava fazendo contra cerca de 130 pessoas. Isso com base nessas mensagens que foram divulgadas ontem. Tiago.